Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui pra vocês de segunda a sexta, todos os dias, né, às 18 horas. Lembrando que eu também conto relatos lá no meu Instagram e no meu TikTok, são relatinhos diferentes, tá? E se você tiver interesse de assistir esses relatos por lá também, eu vou deixar essas redes sociais aqui embaixo na descrição. E se você tiver algum relato que você queira que eu conte aqui, ou no Instagram, ou no TikTok, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo também na descrição, que é pra lá que vocês devem enviar os relatos. Bom, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução. O nosso relato de hoje é um relato sobre uma premonição, eu gostei muito dessa história. Eu espero que vocês também gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e é isso. Bora pro relato de hoje. A premonição que salvou a minha vida. Olá, Leandra, eu me chamo Amanda e não vejo nenhum problema em você falar o meu nome. Hoje eu vim contar do dia que eu salvei a minha vida e a vida de uma amiga, graças a uma premonição. Bom, isso aconteceu em junho de 2004. E nessa época eu tinha 16 anos e várias pessoas conhecidas, minhas, estavam em uma vibe de frequentar festas rave. Mesmo a galera sendo de menor, a gente conseguia entrar de boas. Eu cheguei a ir em duas com esses meus amigos, porém essas duas festas que eu havia ido, tinha muita estrutura. Geralmente o acesso a elas eram mais fáceis também, então eu não via tanto problema em ir. E os meus pais também deixavam de boas. Até que no final de semana eu fui chamada pra uma festa dessas. Porém, gente, essa festa seria bem menor. E no meio do mato, em um lugar muito afastado aonde ficava uma cachoeira. Teríamos que levar barracas, comidas. E assim, eu queria muito ir, mas eu fiquei meio apreensiva, porque, sabe, eu sou muito cismada. E eu logo já pensei em várias coisas do tipo. E se acontecer algo, sei lá, alguém passar mal? Como que a gente vai sair de lá ou alguém vai nos ajudar, sendo que vamos estar no meio do nada? E também é bom lembrar, Leandra, que naquela época não se tinha telefones igual hoje. Então a comunicação era muito difícil. Então tudo isso, nisso tudo, né, eu pensava. Mas mesmo com todas essas desconfianças, eu acabei indo pra tal festa. O lugar, gente, era muito lindo e muito próximo a uma cachoeira, assim, maravilhosa. O que formava um cenário perfeito. Já que naquele final de semana tava fazendo um calor, assim, insuportável. A festa acontecia praticamente aos pés da cachoeira. E a maioria do pessoal armou a barraca ali mesmo, próximo a essa cachoeira. Eu e meus amigos chegamos lá na sexta-feira, por volta das quatro da tarde. Eu lembro que a gente foi de van e essa van só retornaria pra nos buscar no domingo à tarde, quando a festa se encerrava. Montamos a barraca ali próximo aonde tava todo mundo montando, lembrando que isso era bem próximo da cachoeira. E tava tudo indo muito bem. E como eu estava muito cismada, eu decidi que não beberia uma gota de álcool e muito menos usaria drogas. Na época, eu gostava de fumar ali aquela ervinha, sabe? Mas, como eu disse no início do relato, eu era muito cismada e precavida. E se eu não tivesse 100% confortável e confiante com o local, eu não usava absolutamente nada. E eu tô ressaltando isso pra que depois ninguém venha dizer que o que vem a seguir foi, sei lá, algum delírio por conta do uso de álcool, sabe? Mas, enfim, a noite de sexta pra sábado foi super tranquila e a festa, ela só começou mesmo no sábado. Então, no sábado pela tarde, o local já estava super lotado. Eram tantas barracas que a gente mal dava pra andar na areia que tinha ali próximo à cachoeira. Sério, faltou pouco o povo pôr a barraca dentro da água. Mas, enfim, o dia, no geral, foi bem tranquilo. Eu e esses meus amigos fizemos churrasco. Tava tudo indo bem normal, como todas as festas, sabe? E as músicas, elas começaram por volta das 1 da tarde naquele sábado. Quando foi por volta das 6 da noite, já estava um pouco escuro. E uma amiga minha disse que precisava falar com a mãe dela. E essa minha amiga, nessa época, ela tinha um telefone. Sim, ela era a amiga rica. Porém, lá não tinha sinal. Então, ela me chamou pra andar um pouco pra ver se achava algum sinal, porque ela precisava mandar notícias, senão a mãe dela mandava a polícia atrás dela. Sério, gente, a mãe dela já chegou até a fazer isso em alguns outros rolês que a gente dava. Mas, enfim, a gente andou cerca de uns 15 minutos, tivemos que subir um baita morro, tipo gigantesco, pra finalmente conseguir um mísero sinal e ela conseguir finalmente ligar pra mãe dela. E na hora que começamos a descer o tal morro, foi que aconteceu a premonição. Eu lembro que eu estava com a cabeça baixa, prestando atenção onde eu pisava, pra não cair e também não acabar pisando, sei lá, em uma cobra ou algum bicho. Quando, de repente, eu encosto com a mão em uma árvore pra usar como apoio ali pra descer e a minha cabeça estava baixa. Nisso que eu levantei a minha cabeça, eu simplesmente paralisei e na minha frente era como se tivesse uma tela, sabe, uma televisão passando um filme. E esse filme era muita água, mas muita água mesmo. Eu via as barracas todas submersas de água e as pessoas gritando muito. Eu via pessoas se afogando, tipo, do meu lado. E eu também estava engolindo muita água. Nisso eu comecei a gritar e a minha amiga ficou apavorada, perguntando o que foi. Até que eu finalmente parei de ver aquilo e, tipo, levou até alguns segundos pra eu assimilar tudo que eu tinha acabado de ver na minha frente. Quando aquilo tudo ali passou, eu contei pra essa minha amiga que riu e perguntou se eu tinha usado algo. E eu disse que não. Mas, gente, ela não acreditou em mim. Ela perguntou até se eu tinha tomado a água da garrafinha de outra pessoa e eu expliquei que não. E, assim, eu fiquei meio brava com ela, porque ela não estava acreditando em mim. Bom, gente, quando a gente chegou lá embaixo, onde a festa estava acontecendo, eu comecei a sentir uma sensação muito ruim. Uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Isso já era por volta das sete da noite, até que, sabe, me deu um negócio e eu lembro de ter levantado e falado, eu vou embora. Meus amigos começaram a me chamar de doida e começaram a falar que eu devia ter usado alguma coisa, que era pra eu me hidratar e tentar ficar calma, que aquilo ia passar. Mas, gente, eu sabia que eu não tinha usado nada. Eu sabia que aquilo era uma visão. Então, eu levantei de vez, decidida a ir embora. A pé mesmo, eu não estava nem aí, eu só queria ir embora daquele lugar. Eu fui na minha barraca, eu peguei a minha mochila, peguei meus pertences e disse que a barraca eu poderia deixar pra trás caso quisesse. Porque seria muito peso, eu não ia conseguir levar ela. E a gente estava de van, então na van dava pra levar peso. Mas, como eu ia fazer todo o trajeto a pé, eu não conseguia levar a barraca. Essa minha amiga, a do telefone, disse que não ia deixar eu fazer aquilo, porque era muito perigoso. Pra vocês terem ideia, até chegar na rodovia mais próxima, era cerca de uns 25 quilômetros andando a pé em uma estrada de chão, meio que dentro da mata. Mas, eu estava certa de que eu ia embora e falei com ela. Olha, fulana, eu não vou ficar aqui. Se você quiser, você vem comigo. Se não, é isso. Vocês ficam aí e eu vou embora. No final das contas, essa minha amiga acabou vindo comigo. Reclamando o tempo todo, mas ela veio. Gente, nós andamos tanto, mas tanto. A minha sorte foi que eu tinha levado pro rolê em si poucas coisas e a mochila não estava tão pesada. E, graças a Deus também, a minha lanterna durou a bateria durante todo esse percurso que a gente fez. Então, ela não deixou a gente na mão e não ficamos no escuro. Depois de horas e horas andando, finalmente nós chegamos na rodovia. E assim, gente, infelizmente, o único jeito pra gente chegar até a cidade onde a gente morava ia ser pedindo carona. Mesmo isso não sendo uma ideia, uma das melhores ideias. Mas a nossa grande sorte foi que a única pessoa que parou pra nos oferecer carona foi uma mulher. Gente, na hora que vimos que era uma mulher que estava dirigindo, ficamos tão, mas tão aliviada. Bom, é óbvio que ela chamou a gente de doida, perguntou o que a gente estava fazendo aquela hora ali naquela rodovia sozinhas. E aí explicamos pra ela, eu contei pra ela sobre a minha premonição. E disse que eu não estava me sentindo confortável em ficar naquela festa, então decidimos ir embora. Bom, naquele dia ela deixou a gente no centro da cidade onde a gente morava na época. E por ser uma cidade pequena, rapidinho eu cheguei a pé mesmo na minha casa. E essa minha amiga foi pra casa dela. E é agora que eu conto a parte que a minha premonição realmente aconteceu. Naquela noite de sábado, houve uma tromba d'água aonde se iniciava as águas que caíam daquela cachoeira. Ou seja, na cabeceira, né, onde se originava ali a cachoeira. Quando a água chegou, ela pegou todos de surpresa e isso foi ali por volta das duas horas da manhã. Tinha pessoas acordadas naquele horário curtindo a festa, mas também tinham pessoas que já estavam dormindo dentro das barracas. Que estavam aos pés da cachoeira. Foi muito triste, Liandra. Algumas pessoas faleceram por estarem dentro das barracas e simplesmente não conseguirem sair. Inclusive, uma das meninas que estava junto aos meus amigos foi uma dessas vítimas. Eu lembro até que na época, os pais dela nem sabia que ela tinha ido a essa tal festa. Eles achavam que ela estava dormindo na casa de uma amiga. Lembro que a primeira coisa que meus amigos que estavam na festa fizeram quando me viram após a festa foi pedir desculpas por não terem acreditado em mim. Bom, até hoje eu não sei o que foi aquilo, sabe, aquela visão que eu tive. Porque aquilo foi a primeira e a última vez que eu presenciei algo daquele jeito. Eu nunca mais tive premonições. Ah, e uma curiosidade é que aquela amiga que veio comigo é minha grande amiga até hoje. E sempre lembramos dessa história. Inclusive, contamos ela para nossos filhos e contaremos futuramente quando tivermos netos também. Essa foi uma história, desculpa se ficou muito longa, mas eu acho tudo isso que aconteceu surreal. Porque aquilo foi um grande livramento na minha vida e graças a Deus eu consegui salvar também essa grande amiga minha. Porque por conta do horário que tudo aconteceu, era bem provável que nós duas estaríamos dentro da barraca dormindo. Gente, eu fiquei perplexa com essa história. Imagina se ela não tivesse seguido a intuição dela, essa premonição que ela teve e tivesse ficado lá. E ainda bem que a amiga dela foi junto, né, não quis deixar ela fazer o percurso sozinha e acabou indo também. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo relato.